Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, o Teu Filho, nesta manhã de terça-feira nós nos colocamos mais uma vez diante da Tua presença para apresentar ao Senhor as nossas condições emocionais, as nossas condições mentais, a nossa condição espiritual, apresentar ao Senhor o nosso humor, apresentar ao Senhor todas as pressões que estamos sofrendo nos dias de hoje, nessa semana, e que de alguma maneira possam estar, talvez, colaborando para que nos tornemos pessoas impacientes, pessoas precipitadas, pessoas agressivas, pessoas que não têm o controle emocional, o equilíbrio para lidar com as situações da vida. Hoje nós te pedimos, Pai, por todos os pais e mães que estão passando por momentos difíceis e acabam descontando nos seus filhos, tratando mal, brigando, batendo, respondendo os filhos de uma maneira que eles não merecem. Hoje nós te pedimos, Senhor, pelos casais, onde o marido, talvez porque está passando por um momento difícil na empresa, desconta tudo na sua esposa, ou a esposa que está passando por um momento difícil dentro de casa e desconta no seu marido, que às vezes não tem nada a ver com isso. Nós te pedimos, Senhor, pelas pessoas que fazem isso no ambiente de trabalho, pelo patrão que desconta a sua ira nos funcionários e pelos funcionários que não podendo descontar no patrão, descontam nos colegas de serviço. Hoje nós te pedimos, ó Deus, pelos amigos que fazem isso uns com os outros, que despejam toda a sua ira, todo o seu rancor, toda a sua insatisfação sobre aquelas amizades que talvez estão ali para ajudar e não para atrapalhar. Hoje nós te pedimos também, Pai, pelas pessoas que têm compromissos, pelas pessoas que têm decisões a tomar, pelas pessoas que precisam, talvez até, de uma resposta. E como essa resposta não vem, essas pessoas ficam irritadas e querem fazer do seu jeito e não querem esperar. Hoje nós te pedimos, Pai, pelos irmãos e irmãs que andam estressados porque não sabem, não conseguem esperar o tempo de Deus. Pedimos que o Senhor envie o Teu Santo Espírito para acalmar esses corações, para tranquilizar essas almas, para sedimentar dentro de nós a paz, a tranquilidade, a confiança. Na Tua Palavra, que nos diz que aos Seus amados, Deus concede enquanto dorme. Dá-nos, Senhor, aquela compreensão do salmista para que nós também possamos acreditar que enquanto nós estamos dormindo, o Senhor está organizando tudo o que nós vamos precisar no outro dia. dá-nos a compreensão, Pai, de que o Senhor está no controle da nossa vida, que se ainda não aconteceu é porque ainda não chegou o tempo certo. Dá-nos a graça de controlar mais, de não ficar xingando, de não ficar falando palavrão, de não querer descontar nos outros a nossa insatisfação, a nossa chateação, mas que, pelo contrário, mesmo nos momentos mais difíceis que nós possamos trazer no nosso rosto um sorriso trazendo no nosso coração a esperança de que a vitória virá em nome de Jesus. Desça sobre nós, desça sobre o nosso coração a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.